Com o encerramento da Expo Agro no último domingo, diversas hortaliças da Fazendinha foram doadas a instituições da região. Uma ação conjunta entre o curso de agronomia de uma universidade particular e a União Ruralista Rio Doce. Fresquinho e colhido na hora, a horta do Parque de Exposições dá lugar a outras atividades, com o fim da Fazendinha. Todas as hortaliças foram plantadas há cerca de 80 dias antes da Expo Agro. O projeto Agropecuária na Escola tem o objetivo de ensinar a mais de 2 mil alunos de escolas públicas e particulares da região a prática campestre, a pecuária e o agronegócio. A Universidade Vale do Rio Doce foi parceira na implementação do espaço. Nós montamos aqui um ambiente simulado de uma fazendinha, literalmente. Nós trouxemos diversos alunos aqui da rede pública e privada da nossa região para que pudessem experimentar um pouco da vida do campo. Dessa forma, hoje nós estamos tendo a oportunidade de colhermos os resultados que foram plantados nesse período para que sejam destinados a diversas instituições aqui da nossa região. Uma das entidades beneficiadas foi o Lar dos Velhinhos, localizada na região central de Governador Valadares. De acordo com a gerente do lar, os moradores precisam de alimentação saudável e as doações vieram para ajudar a enriquecer o prato e não ter gastos com hortifrute. A contribuição é muito importante porque o alimento mais nutritivo já é da rotina dos nossos idosos, só que agora recebendo doação isso vem para amortizar os nossos custos. Então, contribuir para um alimento mais saudável para todos os idosos é muito importante. Literalmente colhendo os lucros da Expo Agro, Marcelo Teixeira, presidente da União Ruralista Rio Doce, destaca a força da parceria. Além das doações da fazendinha, o presidente conta que aproximadamente 10 toneladas de alimentos foram recebidos pela meia entrada social e também serão revestidos em doações para instituições sociais. De toda a contribuição da Expo Agro, que é realizada pela União Ruralista com vários parceiros para a nossa comunidade, movimentando comércio, serviços, gerando divisa para a nossa cidade, para toda a região. Tem essa parte social também, a distribuição dos alimentos. E temos também a meia entrada social, que foram arrecadados alimentos em torno de 10 toneladas, que também serão distribuídos para as entidades de caridade de Valadares. Obrigado.